Bola lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Valorant aqui no nosso ninho E hoje nós vamos falar do Fenix, a galera que tinha pedido muito pra eu fazer vídeo dele Eu tava enrolando um pouco que eu queria realmente entender as suas mecânicas e tal É o duelista que eu mais tenho dificuldade de lidar e por isso eu demorei bastante pra estudar ele Quem sabe eu volte a tentar jogar com ele, mas vamos lá, vamos entender como funciona o Fenix Detalhes e dicas sobre as suas habilidades Vem comigo, deixa like, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que quer aprender a jogar de Fenix Ou com aquele que só quer se defender do Fenix, porque aqui eu dou dica também de como lidar com as suas habilidades Agora que você já fez isso tudo, vamos pegar o Fenix aqui e vamos começar a nossa brincadeira Primeira coisa que nós vamos fazer é falar das mãos quentes, que é a sua habilidade assinatura Que é aquela habilidade que você já ganha toda rodada sem precisar gastar os seus créditos Quando você aperta o E, as mãos quentes já ficam ativadas e você já pode gastar ela rapidamente em qualquer lugar que você esteja mirando Primeira coisa que você tem que saber é que ela dura 4 segundos depois que bate no chão, ok? Depois você tem que lembrar que ela te cura 50 Mas não se esqueça, a única forma de se curar é com seu próprio fogo Não vai subir em cima do fogo do adversário que você vai ser derretido, tá bom? Você só se cura com seu próprio fogo E a galera começa a jogar de Fenix, pula em qualquer fogo que tá vendo pra se curar e acaba morrendo E outra coisa que é interessante você saber é que ela também tem uma certa distância limite A gente vai tacar ela e ó, ela vai e aí ela, pum, cai Então isso vai também mudar a forma como você vai utilizar a estratégia de uso dela Por exemplo, com o Brinston, você pode tacar lá o incinerar dele, incendiar dele, acho que é esse o nome Você taca, ela vai, 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 bate, quica e ativa A do Fenix, ela não vai embora Ela vai até um limite e aí ela, pum, cai Esse limite a gente consegue calcular aqui, ó Vamos ativar aqui pra vocês verem Vamos botar 30 metros E aí vamos usar ela, ó Ela vai cair antes dos 30 metros, ó Ela caiu mais ou menos ali em 25, ó Em 20 ele vai cair ou em cima ou atrás, ó Vamos de novo Aí mais pra cima Ó Caiu logo atrás, tá vendo? Então é uma média de 25 metros pra você tacar essa habilidade antes que ela caia, tá? E aí futuramente eu posso fazer um vídeo só dos spots dessa habilidade pra vocês Que eu tenho olhado alguns aí, tenho achado alguns bem interessantes Outra coisa que a gente precisa saber sobre essa habilidade É que ela quica nas paredes, meu querido É isso aí, ó Se você tacar ela, ela vai quicar e depois ela vai Isso é legal pra você fazer uma tabela com a habilidade Pra pegar o cara que fica no canto Ou se você quiser talvez tacar mais longe Você taca ela mais na quina, ó E ela vai mais pra longe Então ela é legal porque você consegue tacar ela pra limpar uma área que você pretende entrar Como, por exemplo, um corredor fechado É essencial que você saiba a direção Por exemplo, se você quer entrar aqui na direita Você pode tacar ela aqui, ó E ela quica Ou você... Aqui você teria que colocar a cara, tá vendo, ó Você tem que botar a cara, você já fica ali, ó Sendo mirado por ali, né? Então, tipo, é só pra você saber que ela quica Se eu não me engano, ela quica duas vezes, ó Vou tacar aqui na quina, ó Só que ela perde potência Repare que ao tacar ela direto, ela vai mais longe Quando você taca ela pra quicar, ó Ela já cai Ela não dá esse segundo kick para longe E por fim, não menos importante, obviamente, o dano É muito importante você saber o dano que ela dá Vamos tacar ela aqui em cima do nosso robôzinho Vai marcar 240, que é o dano total que você consegue dar com essa habilidade No entanto, eu reparei que Se você taca ela um pouco mais longe do alvo O dano diminui, não muito Mas ele diminui um pouquinho 220 Então, isso aqui é importante para você Calterar esta habilidade Como assim, coruja? Imagina que um fênix tacou isso em você E você também é um fênix? Ou qualquer outro personagem Quando essa habilidade cair no chão Você vai correr para a borda E ficar pulando Esse pulo aqui vai te deixar com entre 5 e 20 de vida Dependendo da distância que isso pegou em você Como isso pegou Se você passou por ela Então, depende de como isso aconteceu No entanto, se você tiver com 150 de vida Os 100 normais Mais os 50 de armadura E você ficar pulando na bordinha dela Por ela dar menos dano na borda Você consegue ficar vivo Com pouca vida Mas consegue ficar vivo Mas pelo menos você tem uma chance Então, você fica pulando Quando estiver acabando Você taca E se cura Não taque exatamente ao mesmo tempo Que chegou em você Porque você pode ser eliminado Porque ela dá muito mais dano Do que você cura Por fim, só para a gente não deixar passar Eu já ia deixar passar Porque você não vai usar muito isso aqui Mas é bom você saber É que você tem duas formas de disparo Você tem o botão esquerdo Que é o que eu usei aqui E você tem o botão direito Que é aquele que arremessa para baixo Ó, você taca Tá vendo, ó É diferente Ó, vou tacar do mesmo jeito Vai mais longe, tá vendo Só para você saber que existe Esse segundo aqui Dificilmente você vai usar Até porque ele não resvala Tão bem quanto o outro Se você tacar, ó Ele é estranho para esse tipo de coisa Esse aqui é bem mais eficaz Você consegue fazer a jogada bem melhor Então só para você saber que existe E que tá aí Agora vamos falar da labareda Que é a sua habilidade Para ganhar área É basicamente uma habilidade Que vai servir para você ganhar espaço Fazer transições É uma habilidade mais tática Do que para dano real No entanto Ela também te cura E é a primeira coisa Que nós vamos ver aqui Ó, eu vou pular aqui Só para vocês verem Você pula aqui Pá Tomei dano Esse dano aqui Você primeiro Você pode usar ela Para fazer a transição Vamos colocar ela aqui Imagina que você vai colocar ela aqui Você pode fazer a transição Pegando fogo para se curar Ela vai te curar um total De 50 de vida Não mais do que isso Ok E caso você passe por ela Com 100 de vida Lembre-se Ela não tem sobrecura Assim como acontece com a reina Você só vai curar mesmo Então não use isso Para curar 2 de vida Que eu acho que não tem necessidade Uma outra coisa que eu falei no início Não é sobre ganhar área Com a alabareda Ela é muito eficiente para isso E você pode usar ela De duas maneiras A primeira É fazendo a curva A curva você vai utilizar O mesmo sistema Que eu falei no meu guia da Jet Se você não sabe Nós temos um guia dos agentes Aqui no canal Pode ir lá dar uma olhadinha Que já tem vários guias Para vocês Eu estou fazendo os próximos aí Vocês podem sugerir guias Aqui embaixo também Não tem problema E ela funciona do mesmo jeito Você clica Ela vai reto Mesmo que você mova o mouse Ela vai reto Agora Se eu clicar Segurar E arrastar Ela curva Ela faz uma curvinha Vamos tentar de novo Aqui para você ver Ela vai fazer a curva Aqui Bem fechada Olha que bacana Então Essa aqui é uma das formas De utilizar ela Reto Ou fazendo a curva Olha aí E você consegue passar Sem que o cara dali Te veja Obviamente Não é essa aqui O uso Que você vai fazer Exatamente do jeito Que eu estou mostrando É só para você saber Aquela curva E que você tem que ter Uma distância Para fazer A curvatura dela Funcionar Está vendo Você não pode fazer Numa curta distância Porque ela vai Meio que Pegar em algum lugar Aqui deu meio que certo Ainda Mas dependendo da forma Que você fizer Você não vai conseguir Aqui ela bateu Está vendo Já não serviu Para a gente entrar Outra forma de usar É por cima Se você mirar Na parede Ela bate E fica Agora Se você mirar Por cima da parede Como eu vou fazer Aqui agora Ela ganha O espaço todo Para você Sacou? Então você pode Utilizar ela Para fechar um caminho Mesmo por cima De uma parede A diferença é que Você não pode Em momento algum Utilizar ela Mirando na parede E sim Por cima Da parede Você vai botar Aqui Aqui tem parede Coloca por cima Da parede Como se fosse Tacar para o céu E ó Aqui você Está fechadinho Está vendo Bem bacana Uma coisa que eu esqueci De falar logo no começo É que a habilidade Ela custa 200 créditos Quando você vai Comprar ela Ela tem o custo De 200 Então sempre que você For fazer a compra Dela Lembre-se Que ela vai custar isso Agora Outra coisa É sobre o dano Essa habilidade Ela dá Um total de dano Que vai até 240 Só que ela tem Muitas variáveis Eu vou tacar ela Aqui para vocês Verem Vamos tacar Aqui no cara Ela vai dar Até uns 200 e um pouquinho 234 Esse dano Ele vai variar Muito Eu já reparei Que esse dano Ele é tão variável Que não dá nem Para te dar O valor exato Vou tacar No pé Dele 234 Vamos ver 237 Então tipo O dano Ele é variável Ele vai entre 222 A 238 O maior número Que eu consegui Então eu não sei Te dizer Se chega exatamente A 240 Porque E isso nem é relevante Porque ninguém Fica parado Na sua labareda Ninguém Não existe isso Ninguém vai pular Na sua labareda E ficar nela Só para você saber Que a média de dano É de 60 É de 50 A 60 De dano Por segundo Que o cara ficar Só que geralmente As pessoas Elas Passam Então o cara Toma tipo 10 15 de dano No máximo 30 Entende? Então não é um dano A se considerar Para eliminar o cara A não ser que você saiba Que o cara Tipo está escondido Ali naquele cantinho E você quer só Perturbar o cara Você vai tacar Em cima dele Para ele sair E você finalizar Ok É válido Mas lembre-se O dano dela Não é muito preciso E não é uma fonte Considerável de dano Para você usar Dentro da sua tática Para eliminar adversários E eu estou te dizendo Isso justamente porque Quando você taca ela Para ganhar espaço Pode ser que o seu adversário Avance Sobre a muralha Para te pegar E te surpreender Porque o dano Não é tão alto Então tome cuidado Com isso Beleza? Então vamos para a próxima habilidade Agora vamos falar Da bola curva Que é uma das principais habilidades Do fênix E que tem ali Esses problemas Tipo as pessoas Às vezes Fazer umas cagadinhas Com ela Tipo o cego time todo Mas você vai Você vai pegar a manha Com ela Então eu vou te ajudar Eu estou pegando a manha Com ela Se eu estou conseguindo Você consegue Lembre-se Nosso canal É um canal de casual player Que quer jogar com qualidade Pegar um ranking maneiro E eu estou tentando te ajudar E estou me ajudando também Ao mesmo tempo Então vamos lá Bola curva Essa bola curva aqui Você aperta o Q Ele estala o dedo Primeira coisa Esse barulho que ele faz Não sai para o adversário Ok? Só você ouve Ah, os seus aliados ouvem também Então fique tranquilo Enquanto é isso Outra coisa É que a cegueira Dura 1.1 segundo Então tipo Quando você tacar aqui Você vai cegar Por 1.1 segundo Isso tem que ser bem rápido Então você tem que já Pegar a manha Da distância Para você não ficar cego E para você Entrar no time Correto Da bola Alguns jogadores Utilizam essa habilidade Tirando a cegueira de si Você taca Depois você entra Aqui você já perdeu Meio segundo E não é tão eficiente Se você taca E entra junto Beleza Aqui a gente conseguiu ir bem Mas você também pode Colocar a cara E resvalar A cegueira Tipo Tirar Aqui no caso Você fica menos tempo Do que o adversário cego Porque você saiu Da linha de visão E voltou Mas ainda assim Tem uma perda Ok? Então tome cuidado Alguns jogadores Usam muito isso Tipo Você vai tacar aqui E aí você entra Aqui Perfeito Time foi certo Aqui até mais tranquilo Só que se você tentar Entrar com ela Você vai se cegar Então o ideal É que você Utilize Mudar de direção E entrar Só que isso aqui Você perde um pouco de tempo É legal no início Para você pegar o time Mas a longo prazo É ideal que você saiba O tempo certinho Da distância Para você entrar Com a flecha Ok? Então isso aqui é treino Você vai ter que ficar Aqui treinando Até você pegar a mãe Bateu na parede Mas eu te aconselho A fazer isso Somente se você tiver medo De ficar cego Tá? Então tente aprender o time E faça isso com segurança Como você viu aqui Essa habilidade Ela tem duas formas de disparo Para a esquerda E para a direita Com o botão da esquerda Você joga para a esquerda Com o botão da direita Você joga para a direita Tranquilão Não tem mistério sobre isso Agora um detalhe Que eu quero falar para vocês É o seguinte Imagina Que você vai tacar aqui Para entrar Certo? E tem um jogador aqui Tome cuidado Porque ao fazer isso aqui E entrar O jogador que está aqui Ele pode não correr Ele pode ficar te marcando aqui Vamos dizer aqui Está te marcando Ele não vai sair O que ele vai fazer? Ele vai segurar o dedo E descarregar em você Porque ele está marcando O seu pixel Então quando você for entrar Ele só vai atirar Ele vai ouvir o passo E vai atirar Então tome muito cuidado Quando você for entrar Com a bola curva Porque o cara certamente Vai estar marcando o pixel E aí você vai entrar E vai tomar bala Cuidado então com esse avanço E aí para a gente finalizar Sobre a bola curva Você pode tacar ela Para cima também Por exemplo Em split Nas cordas Você tem uma altura média Uma alturazinha assim Você pode basicamente Mirar para cima E tacar ela no cara E subir as cordas Entende? Então você pode Tacar ela para cima E você pode Tacá-la para baixo Você pega aqui E ó Taca ela Mirando para baixo Vou tentar mais uma vez Aí ó Você pode tacar ela Só não tem como Tacar ela reto Tá? Ela não tem um ataque reto Qualquer forma de atacar ela Você vai tacar curvado Mas você sabendo Que pode tacar para cima E para baixo Já te ajuda em alguns mapas E eu mais uma vez aqui Já ia deixar para trás aqui Quase esqueci Meus senhores Não se esqueçam Que vocês podem Combar essa habilidade Com a labareda Eu ia falar isso Na hora da labareda Mas deixei para falar agora E eu quase esqueci De falar agora Você usa a labareda Você tem o espaço Se você taca ela aqui Você não fica cego E o cara fica Sacou? Então você pode utilizar ela Para você entrar Tem um cara aqui na direita Então você taca ela Entra Taca a cegueira E mata o cara Tá bom? Então você pode usar a labareda Como uma forma de anular A flecha para você E não para os seus adversários Então vamos lá Agora vamos para a nossa última habilidade Que é o renascimento O renascimento do Fênix Aqui ó Sua habilidade suprema Seu ultimate Como a gente fala Essa habilidade Ela é muito mais forte Do que parece E grave uma coisa O foco dela Não é coletar informação Como o Omen pode fazer Então tipo A ideia é que você Faça uma eliminação Você está usando um corpo fake Para tirar um outro corpo do jogo Ou então tipo É um agente fake Que tem tudo que você tem Para eliminar o seu adversário Beleza? Vamos lá Eu vim aqui Mudei de lugar no mapa Só para a gente Trabalhar melhor A ideia do renascimento Primeira coisa Você tem que saber Que ele dura 10 segundos Você tem 10 segundos Para fazer um abate Dois Ou fazer um retake Ou tentar fazer uma movimentação Que vá ajudar o seu time 10 segundos é tudo que você tem Não é suficiente Para você atravessar o mapa Flanquear Andar com shift A ideia dessa habilidade É ativar Gastar tudo que você tem E fazer a eliminação Beleza? Lembre-se Se você gastar o seu E Que são as mãos quentes Caso você mate dois Com a suprema Você volta com as mãos quentes Mas se você usar a labareda Usar a bola curva Quando você voltar Você não terá essas habilidades Você gasta tudo E caso você Esteja com dano Caso você receba dano E use a sua suprema Então vamos lá Eu vou mostrar para vocês aqui Mais ou menos Vou tomar um dano aqui Só para mostrar para vocês Deixa eu ver se eu acho Alguém aqui Agora vamos dizer Que você quer chegar aqui no bomb Você pegou a bomba aqui Beleza? Você quer lá plantar a spike Bonitinho E aí você vai lutar para isso Você botou a sua mão aqui Sua arma na mão Usou a sua suprema Rushou para cima Chegou Balita na cabecita Balita na cabecita E aí você Planta a bomba Não vai dar tempo Começou a plantar Não deu Você volta Com 100 de vida Mesmo tendo tomado dano Antes da batalha Você usa o seu renascimento Entra Toma dano Volta Mesmo tendo saído com 20 de vida Lá no renascimento Você vai voltar com 100 de vida Então ela te cura Use isso com sabedoria Quando você estiver meio zoadinho Quiser invadir Está com vantagem Use isso realmente para virar o jogo Ok? Então a segunda coisa que você precisa saber sobre o renascimento É que ela custa 6 pontos Então é necessário você matar 6 personagens Tirar, desarmar 6 spikes Algo assim Só para você entender São 6 pontos Você vai pegando os pontos Ou pegar orb de ultimate Você precisa de 6 pontos para utilizá-la Lembrando que se você utiliza essa habilidade E mata alguém Enquanto você está nela não conta Ok? Não seria muito roubado Então você vai lá Usa, mata Matou 1, 2 Volta E sua ultimate está zerada Como você pode ver A minha aqui está zerada Ok? Detalhes importantes que você precisa saber sobre o renascimento Primeiro É que você não deixa um corpo para trás Mas você deixa uma marca no chão Então tente utilizar ela Num lugar que você sabe que vai estar seguro Não use ela no meio do caminho Porque se o cara ver Ele vai ficar te esperando E você vai morrer Então tente usar ela de chavadinho Perto do seu time Use ela num lugar que você acha que o cara não vai ver Sabe? Tipo Te dando alguma segurança Para retornar tranquilo Ok? Então lembre-se disso Só não ponha muito longe Porque senão você não vai ter muito tempo Para fazer a trocação E tentar pegar um abate E aí o detalhe que eu queria falar para vocês É que além de você poder utilizar ela correndo Imagina que a gente está vindo ruxar Para pegar a bomba Você pode utilizar ela correndo Fica uma marca para trás Você vai lá Pega a bomba Faz o abate E quando acabar o renascimento Você volta com a spike na mão E está aí Você está com a spike na mão E agora você pode ir para o outro bomba E fazer um outro plant em outro lugar Ok? Então lembre-se Você pode até utilizar ela para pegar informação Pegar a spike Você pode fazer isso Mas lembre-se que o principal uso É fazer eliminações E por fim Lembre-se de não ter miséria com a habilidade Tá? Quando você utilizar a sua suprema Não tenha medo de gastar a bola curva para entrar Gasta o E lá atrás Para ajudar Taca a labareda Usa tudo o que você puder Para te ajudar A eliminar O seu adversário Então tipo Não fique com medo Cara Gaste Gaste tudo o que você puder Meus queridos Eu espero que vocês tenham curtido Este guia do agente Não se esqueça Os comentários aqui embaixo É para a gente gastar Muito Tirando dúvida Perguntando coisa Respondendo a galera Para a gente criar uma comunidade Bem É bacana E bem formada Bem informada Do sobre o Valor De conhecendo os agentes As habilidades Ajudando a galera em chat Ajudando a galera em áudio Seja um cara 10 barra 10 Ajuda todo mundo Seja uma pessoa 10 barra 10 E ajude a galera A melhorar no joguinho Beleza? Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme Fica God Fui